Emanuel Batista de Souza deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Para o delegado que investiga o caso, ele assumiu o risco de morte ao ingerir bebida alcoólica muito além do permitido pela lei. Ao chegar na delegacia, ele não conseguia nem contar histórias de tão ébrio que estava. Após o teste do etilômetro, constatou-se, consumiu álcool três vezes mais do permitido para o direito penal, que é de 0,30 miligramas. A polícia ainda aguarda a perícia para saber como que aconteceu o acidente, mas de acordo com testemunhas, aconteceu bem próximo aqui desse posto. O carro do homem que estava bêbado bateu na traseira do outro veículo. O pior é que a gente está aqui a mais ou menos uns 20, 30 metros do corpo de bombeiros e a menos de um quilômetro do batalhão da polícia militar. Este frentista estava trabalhando e conta que eles chamaram a polícia. Umas dez prazões, mais ou menos, que aconteceu, eu estava fechando o posto. Aí veio o carro desgovernado daqui, subiu em cima do canteiro e acelerou bem no meio aqui, bateu no poste e foi para ali. Então, ele veio na contramão, mais ou menos? Na contramão. Acho que ele bateu lá no retorno e veio ali em cima do canteiro, bateu no poste, desgovernou e veio para esse lado de cá. O autuado chegou aqui, não conseguiu falar e as vítimas, uma faleceu e as outras duas foram hospitalizadas. Sendo que uma está em estado de choque e não conseguiu falar com os policiais e a outra tem só um ano de idade. A gente está esperando a informação perencial para esclarecer essa dinâmica do acidente. No canteiro central, pista para corrida e caminhada. Quem mora perto do local do acidente agora está com medo. Igual esse rapaz aqui, novinho, cara, morreu, veio da igreja e aqui é muito perigoso, porque aqui ninguém respeita, não tem faixa, algum sinal tem aqui, não tem.